Um novo aparelho para o diagnóstico de câncer foi inaugurado no Hospital Universitário. O sequenciador de biologia molecular é único em Santa Maria. O que permite esse aparelho? Nós identificarmos genes que são facilitadores do desenvolvimento do câncer. O sequenciador permite nós dividirmos as doenças neoplásicas, doenças que representam o câncer, num número maior de doenças do que a gente é capaz de fazer com a microscopia ou com a chamada imuno-estoquímica. E são doenças que nessas divisões têm tratamentos diferentes. O sequenciador foi adquirido através da Turma do IC, projeto de extensão da UFSM, que oferece apoio a crianças e adolescentes com câncer. Mas o aparelho faz o diagnóstico da doença em qualquer idade. Bom, para essa doença que está se desenvolvendo tão fortemente, todo o aparato tecnológico no sentido de diagnosticar, acompanhar e, em alguns casos, curar, é um equipamento de bastante importância, esse sequenciador. E nós estamos agradecidos, não só ao deputado Darcísio Peroni, que fez uma emenda que possibilitou a aquisição desse equipamento, nos apresentou hoje uma nova emenda no valor de R$ 250 mil, mas também a toda a equipe do USMI, da Turma do IC, do Serviço de Mato Onco, que se desdobrou para qualificar esse serviço. E nós pudemos fazer alguns ajustes para que o espaço pudesse receber mais esse equipamento.